Olá amigos do Blog Entidade Ciganas Umbanda, aqui é Emerson Gelsan, de Blog Blog, com um vídeozinho diferente hoje, relacionado a um assunto muito polêmico. Eu não ia falar, mas encheu tanto o saco, sabe, encheu tanto o saco, que eu vim falar para vocês aí. É sobre aquela pentelha chata, pé no saco, chamada Greta Eman Thunberg, que ela é uma ativista do clima sueca, uma guria de 15, 16 anos. Ela vive num mundinho, quer dizer, um mundinho na Suécia, lá, que é o país do primeiro mundo, né, não tendo uma real visão planetária, experiência de vida. Enfim, mal saiu das fraldas e bancada por pessoas aí sim poderosas, com seus interesses exclusos. Eu acho que colocaram ela num cursinho de teatro bem ridículo, mais barato que tinha. E, olha, eu vejo bastante filme, eu daria, eu diria que ela é uma atriz de filme, nem B, C, D, do filme Z, de tão ruim que foi a atuação dela, aquele choro forçado, aquela... Eu venho da faculdade de, muito importante para a área da atuação biológica e proteção ao meio ambiente, que é a tecnologia e gestão ambiental. Eu planto e trabalho com a agricultura orgânica, eu faço a reciclagem em tudo que eu posso. Eu diminuo ao máximo a minha pegada de carbono, minha pegada ecológica. Eu tento fazer a minha parte em relação ao todo, não que eu queira salvar o mundo. Quem me conhece pessoalmente, meu ponto de vista, eu acho que esse planeta, esse mundo, não tem mais salvação por causa do ser humano. Até porque muitos ativistas adoram fazer mimimi e, no dia a dia mesmo, não recicla lixo, não tem uma hortinha em casa, não procura comprar produtos que tenham uma pegada ecológica. Na verdade, não estão nem aí. Ativistas de Facebook ou ativistas de Instagram, isso está cheio. Mas, na prática, zero. É que nem a história de uma vegana que eu conheço, amiga minha. Não vou citar o nome, mas ela vai estar vendo esse vídeo aí. Ela vai saber que é para ela mesmo. Não é nem direto, é para ti mesmo. E sou carnívoro, né? Eu como um bom gaúcho, adoro um churrasco. E ela disse que é uma das coisas mais horrendas do mundo. Que eu sou macho, escroto, carnívoro e não tenho pena dos animaizinhos. Mas ela comprou um carro zero agora e a primeira coisa que ela colocou foi banco de couro no carro dela. Vai te ver. São esses tipos de ativistas de bunda mole que acabam destruindo o nosso planeta também. E impossibilitando uma real discussão sobre qual efetivamente será o meio, o caminho que teremos que utilizar para, entre aspas, tentarmos salvar o nosso mundo. Eu acho que tem que ter um meio termo, uma quantificação do uso do agrotóxico. Em baixa escala, para se ter a garantia alimentar, caso a agricultura orgânica não consiga alimentar à toa. Um outro amigo meu, que também não vou citar o nome, mas ele sabe também, porque acho que vai ver esse vídeo aí. Ele diz que, ah, é porque a humanidade até hoje foi alimentada com agricultura orgânica e torta do viveiro. Sim, carapazes, a humanidade tinha um milhão, um bilhão, dois bilhões de habitantes. Hoje nós contamos com oito bilhões de habitantes. Impossível alimentar oito bilhões de habitantes só com a agricultura orgânica. E, além disso, qualquer implemento, qualquer veneno, entre aspas, para quem não conhece, como usar, utilizar a palavra veneno, para as pragas na agricultura orgânica, na verdade, ela não serve para matar a praga. Na verdade, ela serve para equilibrar, diminuir um pouco a quantidade dessas pragas. Enquanto o veneno industrial, ele elimina as pragas. Volto a dizer, não sou a favor da utilização discriminada desses defensivos agrícolas. Mas dá para chegar num contraponto, caso nós, agricultores orgânicos, percamos o nosso plantio por causa de insetos, bactérias, ou o que seja, consigamos não morrer de fome utilizando essa tecnologia. A tecnologia está aí para ser usada. Minha amiga vegana, que é contra os animais, que é contra a morte dos animais, que me chama de macho escroso, carnívoro, e que usa um carro que ela comprou agora, com um banco de couro, é uma dessas pessoas que adoram botar no Facebook dela. Até, ai, palmas para essa greta doida aí que escreveu. Parecia novela mexicana de última categoria, assim. Aquela cara dela... Sem ter uma fundamentação ecológica, um conhecimento exato de como é a vida fora da realidade do seu apartamentinho na Suécia, ou na sua cobertura aqui no bairro Nobre, em Porto Alegre, né? Mas, para dar a opinião furada, elas são as primeiras. Tem solução no nosso planeta? Tem. Um consumismo correto, como eu sempre digo, várias vezes. Está aqui meu telefone, velho, olha só. Tem como ver o desgaste dele, olha. Olha só, como é que ele está, olha. Eu vou tentar ver se está rachado, olha. Conseguiram ver que está rachado? Bom. Se é outro, troca de seis em seis meses o telefone. E quantas pessoas vocês conhecem, né? Se o jogador fulano quiser uma propaganda, ó, eu uso o telefone troll. Todo mundo vai comprar. Ou a bonitona da novela agora comprou um vestido tal, ou botou um lenço, pintou as unhas. Todo mundo vai atrás. Isso é o consumismo desenfrenhado. É isso que vai acabar com o nosso planeta. Eu conheço alguns entendidos que dizem que os gases emanados pela vaca é o que vão acabar com efeitos, vão produzir efeitos de estufa e vão acabar com o planeta. A culpa é da vaca. Maior doença, o câncer do planeta Terra se chama ser humano. Só tem um ser que destrói o planeta. É o ser humano. Se tu tirar o ser humano agora, o planeta todo, eu não vou ser nenhum, o planeta todo se revigora e acaba efeitos de estufa, volta a camada de ozono, a natureza volta a viver em plena saúde, em toda a sua plenitude. Porque a doença deste planeta é o ser humano. Com certeza absoluta. Então, acredito que tenham meios que sejam possíveis de ser, que sejam feitos para ajudar o nosso planeta. Certa feita, há muitos anos atrás, também vi uma entrevista uma vez, na cidade do interior, lá do Nordeste, onde as pessoas estavam reclamando para o prefeito que não tinha água nessa cidade do Nordeste. Quem é do Brasil sabe que o Nordeste é um deserto. É um deserto. E as pessoas estavam interpelando o prefeito que o prefeito não abria... não abria poto d'água, que eles não tinham caixa d'água para pegar a água da chuva e guardar para ser consumida depois. E aí o prefeito... Ah, e um dos... Essa foi espetacular. E um dos moradores pegava o celular, e dizia, eu estou filmando... Na cara do prefeito, eu estou te filmando... quero ver você fazer alguma coisa, não sei o que. Aí o prefeito olhou para ele e falou que pegou o celular dele e falou, quanto custa o seu celular? Eu não me lembro quanto era o valor. Mas o cara, tipo assim, 500 reais. É a média de um smartphone normal, né? 500 reais. 500 reais no meu smartphone. Aí o prefeito ficou assim, com 500 reais, tu compra duas caixas d'água de 500 litros cada uma, e qualquer cano velho que tu ligue do teu telhado, vai ter mil litros de água, sem precisar da prefeitura. Ah, o morador ficou bravo, quem tem que dar a caixa d'água era para o futuro. Mas ele tinha que ter um celular. Bom, então são essas questões que eu digo que o problema é o ser humano. As suas preferências. O que é preferencial agora na tua vida? Um celular novo agora, de 500 reais, ou ter duas caixas d'água, totalizando mil litros, captando a água da chuva, para que tu possa utilizar a tua chuva para lá para pátio, molhar a horta, e não precisar usar os recursos físicos. São essas questões. Vegano que não gosta de comer carne animal, por que compra um carro e a primeira coisa que coloca é um banco de couro? Sapato de couro, a bolsa de couro. São essas coisas, são essas ambiguidades, são essas palhaçadinhas do dia a dia que acontecem, que o ser humano tem essa visão de que os outros têm que fazer. Eu não preciso. No momento que o ser humano colocar na cabeça em que para salvar o mundo ele tem que começar pela sua aldeia e com as suas obrigações, o mundo estará salvo. Mas como a palavra ser humano é, para mim, sinônimo de o câncer do planeta Terra, infelizmente isso não ocorrerá. Então, continuamos com essa balela de botar crianças falando besteira, coisas que não sabem na ONU, continuamos jogando pomba branca pela salvação do planeta, balão branco pela salvação do planeta, e assim, sem efetivamente plantarmos árvores, plantarmos uma hortinha na nossa casa, escolher produtos que sejam de produtores da região, porque você vai evitar que o caminhão gaste combustível aumentando o efeito estúdio. Utilizando por mais tempo a mesma roupa, não precisa trocar todo dia pela mesma, que o Fissurf não está me pagando nada, é que esse aqui faz oito anos que eu tenho esse mesmo moletom aqui, sem ficar trocando a cada seis meses de celular, enfim, são essas pequenas coisas no dia a dia, que se todo mundo fizer, diminuindo a ganância, e mesmo assim continuando e consumindo de um modo sustentável, evitaremos ver essas bizarrices que acontecem, que nem ocorreu com essa menina aí na ONU, bancada, marionetezinha bancada por seres escudos, ou um Macron da França querendo invadir a nossa colônia, querendo as nossas riquezas, enquanto os países deles, nem árvore não existe mais. A Alemanha, 50% das suas terras é para a agricultura, e as outras 50% das matas estão devastadas, e vem querer dizer que nós, brasileiros, não sabemos utilizar o nosso meio ambiente. Ok, meus amigos? Espero ter aberto a mente de vocês, se não abriu, também tornem aí, porque a minha parte eu estou fazendo, e o que eu não aguento é essa demagogia. Um abraço de Emerson Jossain, editor de blog, Entidades e Ganas da Umbanda, e até um próximo vídeo sobre a ecologia.